Os Poços Paraty e Nikkei foram destaque no Prêmio Petrobras Desafio 2022 como locais que mais desenvolveram durante o ano de 2021. A repórter Tati Simon conversou com o proprietário dos dois estabelecimentos, o Leandro Marani, e traz uma reportagem sobre essa conquista. No currículo, são mais de 20 anos trabalhando no segmento de venda de combustíveis em Três Lagoas. O proprietário dos postos BR Paraty e Nikkei, o Três Lagoense Leandro Marani, conquistou a maior premiação de nível nacional com o Prêmio Petrobras Desafio 2022. Emocionado, ele descreve como foi. Uma satisfação muito grande, satisfação, um prêmio que vale a pena, né? A participação nossa do Posto Paraty e do Posto Nikkei. Uma satisfação muito grande, muito enorme, né? De contar com a nossa equipe, nos dias tão difíceis, complicados como a gente vive esse ano. Acreditando em nossa equipe, acreditando na família, no trabalho que a gente faz local, vendendo qualidade, vendendo combustível Petrobras. Essa é a nossa maior satisfação e orgulho. A homenagem foi entregue na cidade de Touros, no Rio Grande do Norte, no último dia 20. 245 postos de combustíveis de todo o país foram premiados. Oito deles estão instalados em Mato Grosso do Sul. Mas somente os postos Nikkei e Paraty trouxeram o troféu para Três Lagoas. A gente só deve agradecer a Deus em primeiro instante, né? E depois acreditar, acreditar e jamais desistir. Desistir não é opção. A gente corre atrás, uma época muito difícil. A gente não pode perder a esperança, a fé e a coragem, né? E a persistência, a constância de estar fazendo aquilo que gosta. Isso é muito importante. Fiquei muito feliz. Apoio de todos os meus colaboradores e familiares também. Prêmio Petrobras Desafio 2022 é a materialização de todo o reconhecimento, comprometimento e qualidade dos combustíveis que são comercializados nos postos Paraty e Nikkei. Premiação nacional, em nível nacional, né? Aqui em Mato Grosso do Sul teve oito postos, né? Oito postos premiados. Nós fomos lá em Touros receber essa premiação. Com muito orgulho e honrado de fazer, de participar e de honrar e de estar, sim, vencendo mais esse desafio, né? Desafio 2021. Foi muito gratificante. O empresário atribui o sucesso e o reconhecimento a Deus, a família e a equipe de colaboradores. São 26 empregos gerados diretamente nos dois estabelecimentos. Tanta responsabilidade assim, Leandro confessa. Ser empresário nos dias de hoje é um tremendo desafio. É muito difícil hoje. A gente vai estar partindo para um produto, vendendo, comercializando um produto de primeira necessidade, assim como é combustível. Os aumentos, aumentos em cima de aumentos, onera toda a população, onera aos nossos clientes. O funcionamento, né? Então é muito difícil. Porém, infelizmente, a gente tem que estar repassando essa condição e se adequando. Os postos de combustíveis Paraty e Nikkei foram destaques no prêmio Petrobras Desafio 2022 como locais que mais se desenvolveram diante das metas estabelecidas pela empresa durante o ano de 2021, em plena pandemia da Covid-19. Deixem-se no prêmio Petrobras Desafio 2022